Luz, câmera, ação! Prepare-se para uma viagem inesquecível aos clássicos cinematográficos com o Telas do Tempo. O canal Yumis traz verdadeiras obras-primas que atravessaram gerações, filmes que deixaram uma marca na história do cinema. Reviva a magia da sétima arte com clássicos que nunca perdem o encanto e continuam a cativar. Romance, drama, aventura, suspense e muito mais estarão ao seu alcance na programação do canal Yumis, disponível gratuitamente na plataforma Soul TV.